Discussão única do Projeto de Lei do Legislativo nº 40, de 2018, altera a Lei nº 4.740, de 2013, de 15 de 12 de 2003, dispondo sobre doações à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e ao Hospital São Francisco de Assis, e inclui nas doações a causa animal do município. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Bom, a ideia desse projeto de lei surgiu através da Lei Municipal nº 4.740, de 2003, de autoria do ex-prefeito Marco Aurélio, que autoriza a doação espontânea através do SAI para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Em 2017, através da Lei nº 6.131, o vereador Rodrigo Salomão alterou a Lei nº 4.740, acrescentando o Hospital São Francisco de Assis. E agora, em 2018, eu apresento outro projeto de lei acrescentando também a causa animal, para que possa receber doação espontânea através do SAI. Projeto de lei diz o seguinte. Altera a Lei nº 4.740, dispondo sobre doações à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e ao Hospital São Francisco de Assis, e inclui nas doações a causa animal do município. Artigo 1º. Fica o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, autorizado a receber, juntamente com as tarifas mensais de serviço de água e de utilização de rede de esgoto, doações por parte de seus usuários, destinados à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e ao Hospital São Francisco de Assis, ambos do município de Jacareí, bem como a causa animal. Artigo 2º. Fica acrescido um artigo a Lei nº 4.740, que será o 2º A, com a seguinte redação. Artigo 2º A. Os valores das doações à causa animal, arrecadados através do SAI, serão repassados mensalmente pela autarquia à Prefeitura Municipal, para que, por meio de seus órgãos competentes, promovam o bem-estar animal. Existe um parágrafo único que eu gostaria de estar citando aqui, para deixar bem claro, que diz o seguinte. As doações a que se refere à presente lei são de natureza facultativa e não geram qualquer ônus ou obrigação aos usuários. Devendo os valores arrecadados serem lançados em separado na conta mensal de serviços. Justificativa. Os maiores problemas que vivenciamos atualmente em relação a cães e gatos de estimação são o abandono e os maus-tratos. Esses problemas vêm se agravando pelo crescente aumento populacional, tanto dos animais de rua, quanto daqueles que possuem um lar, mas cujos tutores não praticam a guarda responsável e acabam submetendo seus pets a cruzamentos totalmente desnecessários, gerando mais e mais animais, que na sua maioria são abandonados. Mas quais seriam as soluções para este problema que vem causando cada vez mais sofrimento para milhares de cães e gatos no Brasil inteiro? Uma das soluções mais viáveis que poderia amenizar este problema seria a castração. Bom, eu vou acelerar um pouquinho a minha apresentação dizendo o seguinte. Já estão sendo feitas castrações mensalmente aqui em Jacareí, porém, não estão sendo suficientes. Todos os dias nós temos chamados animais abandonados, principalmente prenhas ou cadelas no cio. Consequentemente, essas cadelas no cio provavelmente ficarão prenhas. Então, algumas pessoas entram em contato comigo e falam, Sônia, como é que eu posso estar fazendo uma doação? Como é que eu posso estar ajudando? Então, essa doação espontânea seria só mais uma forma das pessoas poderem estar ajudando nessas castrações e nesses atendimentos a animais abandonados. Então, eu conto aí com o voto favorável dos nobres vereadores. Obrigada. O projeto está em discussão? Senhoras e senhores presidentes, gostaria de contribuir com o projeto da vereadora Sônia. Mais uma vez, parabenizar a Sônia por esse projeto. E a gente vê, Sônia, não é fácil essa luta de defender os animais, na verdade. A senhora que faz parte da Frente em Defesa dos Animais, ao qual eu também faço parte, claro que eu vou votar favorável a esse projeto, porque a gente percebe que eu percebo a sua luta diante de tantas reivindicações vindo dos munícipes. Muitas vezes as pessoas pensam que você pode resolver tudo e não é assim que a coisa funciona. Então, qualquer ajuda que vier de fora, que possa somar junto para amenizar essa correria, vamos chamar assim, é sempre bem-vinda. Então, Sônia, conte com o meu apoio nesse e em outros projetos que venham somar em defesa da vida dos animais, mas também é uma vida assim como a nossa. Voto favorável. O projeto está em discussão? Não. Parabéns, vereadora Sônia, por mais esse avanço aí na área da defesa animal. Nós estávamos conversando há pouco aqui dizendo das dificuldades, não é, Rodrigo? Hoje o mercado desse ramo está muito caro. O pessoal tem explorado muito essa questão. As clínicas veterinárias têm cobrado um valor absurdo para tratar das doenças dos animais. E esse projeto, essa inclusão aqui nas doações da Santa Casa e do Hospital São Francisco, eu acredito que poderá contribuir bastante. Eu acho importante divulgar também essa questão. Porque acho que tem muita gente na cidade que não sabe que pode, na hora de efetuar o pagamento da sua conta, fazer uma doação. Seja ela em qualquer quantidade, qualquer quantia, é importante. Então, se todo mundo aí, se a população inteira doasse um real em cada conta paga, quanto que não traria de benefício aí por mês a essa questão? Então, a minha sugestão é que vocês, as ONGs que trabalham com bons animais, possam divulgar com frequência para que os moradores, toda semana, se possível, lembrem de efetuar uma doação no pagamento da sua conta. Isso é importante. Vai conscientizando as pessoas sobre essa causa. Parabéns mais uma vez. O projeto continua em discussão? Eu quero colaborar aqui mesmo. Quero dar parabéns à Sônia por trazer esse projeto para essa casa. E sabemos da dificuldade das ONGs. Eu mesmo, que sempre faço eventos esportivos, campeonatos nos bairros, eu mesmo já fiz campeonato com arrecadação de ração. que a equipe que fosse disputar o campeonato se inscrevesse doando ração. Então, a gente sabe a dificuldade que é. E a população, como bem o Abner disse, muitos não sabem que pode doar. Então, essa divulgação tem que ser mais ampla, melhor divulgada agora, aproveitar, viu, Sônia, aproveitar bem a nossa TV Câmara, para poder divulgar esse... que a pessoa pode doar. Porque a gente sabe a dificuldade que vocês têm. E a gente acompanha o belíssimo trabalho de vocês, porque a gente sabe que não é fácil. A gente vê tanto animal na rua, tantos cachorros na rua, e vocês, com muito carinho e dedicação, vão lá e salvem esses cachorros. Claro que vocês não conseguem abranger todos, mas vocês fazem o que podem. Mais uma vez, parabéns, e pode contar conosco sempre. O projeto continua em discussão. Eu vou tecer meu comentário daqui mesmo, sobre o projeto. Eu entendo que nós estamos atribuindo, mais uma vez, e soltando a voz, a solidariedade do povo. mais uma vez pedindo para que o povo contribua, para que se faça ação em prol da saúde, que é a Santa Casa, São Francisco, agora a causa animal. Mas, assim, eu acho que nós também devemos fortalecer essas campanhas, Sônia, pela causa da saúde, em favorecimento das pessoas, e a causa animal aqui, incluindo agora no projeto, mas também intensificar esse trabalho. Também concordo com o Abner que nós temos que fazer uma maior divulgação disso e também incluir as empresas. Porque eu acho que as empresas, elas têm que ter uma corresponsabilidade maior, talvez, do que o cidadão. E, às vezes, nós estamos fazendo a lei e pedindo a contribuição da sociedade olhando o cidadão. E nós não estamos envolvendo as empresas nessa responsabilidade. Então, assim, eu sinto no projeto essa questão. Nós vimos quando foi aprovada a lei, que já não é recente, em 2003. Foi aprovada, e daí foi atualizada em 2017, pelo doutor Rodrigo Salomão, colocando o Hospital São Francisco. Mas nós não vemos, até mesmo por parte das entidades que serão favorecidas, que nem o Hospital São Francisco, a Santa Casa, uma divulgação, uma iniciativa maior nesse sentido. Então, fazer a lei, aprovando a lei, pedindo a contribuição, mais uma vez, do cidadão jacarinhense. Mas se as empresas beneficiadas, elas não incentivarem, de uma certa forma, essa cobrança não vai acontecer. Porque a gente está vendo o índice de desemprego, o índice... Então, assim, às vezes a população, ela não ajuda porque ela não quer. Porque quem gosta, quem gosta e cuida de animal, vai sempre ter o coração aberto, estendido a mão para ajudar. Vistas as campanhas que cada vez que vocês fazem, vocês recadam várias coisas. É um ativismo incansável, essa questão. A questão da saúde também, a gente vai lá, vê umas coisas simples, faltando, que nem na Santa Casa. A gente vê lá a luta daquele grupo, daquelas senhoras, que tem o bazar, que recadam, já trocaram as cadeiras na Santa Casa, já fizeram, colaboraram com outras coisas que precisam. Mas essa forma legal que nós temos por lei, ela deve ser muito mais intensificada, essa cobrança, essa orientação. E também a gente tem que ter, de vez em quando, eu vou depois até tecer, fazer um pedido de informação, qual tem sido a contribuição da população para esse fim. para Santa Casa, para o São Francisco, porque essa devolução, eu não tive essa curiosidade ainda, mas voltando agora, esse projeto aqui, me deu essa curiosidade de saber o quanto que a população tem sendo solidária, porque isso é mais um gesto de solidariedade do que um gesto de imposto. Então, eu vejo assim, que o povo jacariense, ele é caridoso, mas aqui eu volto, nós temos que intensificar pelas próprias, pelos povos beneficiários, essa doação, e também envolver mais as empresas do nosso município nessas causas nobres e tão necessárias. Quem sabe que só o poder público sozinho, ele não dá conta. E o projeto continua em discussão. Não tendo a manifestação dos nobres pares, votação na forma nominal. Então, não há emenda, então, votação na forma nominal. Como vota, vereador Luiz Flávio? Parabenizar a vereadora Sônia pelo projeto, voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando, parabenizando a Sônia, é bom a gente poder colocar a população participando e contribuindo com todas as causas da nossa cidade que tem vulnerabilidade como a causa animal. Favorável. Como vota a vereadora Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota a vereadora Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota a vereadora doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia a Patas da Amizade? Só fazendo mais uma observação. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, comentando, que Santa Casa, São Francisco, enfim, são responsabilidades de outros órgãos, do executivo e tudo mais. Essas doações é uma questão de compaixão e solidariedade e amor ao próximo. Quando eu vou doar alguma coisa, eu não quero saber se ela tem ajuda de outra entidade. Eu faço aquilo por amor. tanto que todos os voluntários da causa animal, o nome já fala voluntário. Ontem, eram oito horas da noite, eu estava num bairro distante resgatando um animal que estava no meio do mato, caído. Então, quer dizer, a gente faz por amor. Eu não quero saber se o executivo tem essa responsabilidade ou não. Então, essas doações, sim, nós vamos estar divulgando muito. Eu vou estar divulgando muito. Não é só pela causa animal, não. Não é? Porque eu também me preocupo com a saúde pública. Então, tanto que os animais soltos na rua também é uma questão de saúde pública, mas eu vou estar divulgando toda semana para as que as pessoas conheçam. Não precisa doar só para a causa animal. Não quer doar para a causa animal, mas doa para a Santa Casa, doa para o Hospital São Francisco. Não é? Eu acho que o que está faltando nesse mundo, realmente, é o que eu sempre bato na mesma tecla. Amor, solidariedade e respeito ao próximo. Obrigada. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Parabenizar a Sônia. Sônia, eu sempre falo o seguinte, às vezes é preciso muita coragem para a gente assumir algumas bandeiras das quais a gente acredita. Eu confesso para você que eu sempre tive um carinho muito especial por essa questão dos animais, mas, de fato, você demonstra isso de uma forma muito mais forte, mais própria, acho que é da sua característica. Eu fico muito feliz de ter você aqui na Câmara fazendo esse papel, porque, de certa forma, é uma realização para mim. Então, parabéns. Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Projeto de lei Legislativo número 40 de 26 de junho de 2018. Altera a lei 4.740 de 2003 de 15 de 12 de 2003 dispondo sobre doações à Santa Casa de Misericórdia de Jacarei e ao Hospital São Francisco de Assis e inclui nas doações à causa animal do município. Autora, vereadora Sônia Patos da Amizade. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. event. ALEONTout.